Palmeiras 1, Santos 2, de virada, de virada é mais gostoso, a baleia engoliu o javali, o porco foi detonado nesta tarde pelo peixe, que maravilha, que delícia, como é maravilhoso vencer o Palmeiras, principalmente fora da Vila Belmiro, um jogo onde os Santistas esperavam sim essa vitória, a gente vinha acompanhando os torcedores do Santos, aquilo que o Santos vem fazendo ultimamente dentro do campeonato, e estávamos todos na esperança desta vitória nesta tarde lá na Arena Barueri. Claro que ganhar, vencer o Palmeiras hoje, na situação que encontra o Santos na tabela, e a situação que encontra o Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é difícil, é difícil que o Palmeiras é um time já montado de mais tempos, de tempos atrás, já vem jogando junto direto. E o Santos que vem tentando se formar ainda um time de futebol, mas parece que está se formando sim, porque agora é a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, coisa que há muito tempo não acontecia. E agora a gente pode desfrutar dessas três vitórias que põe o Santos um pouquinho mais longe da zona do rebaixamento. Estamos ainda tropeçando, tropicando lá embaixo, na buraqueira, mas estamos fora. E agora é dar continuidade nesse trabalho tão maravilhoso que o Marcelo Fernandes está fazendo no Santos. O Santos não deveria fazer só um CT para formar garotos, mas também para dar experiência para ex-jogadores que já jogaram no Santos, para quem sabe um dia ser grandes treinadores do Santos. Para não apanhar o quanto o Santos apanhou nesses três últimos anos, ou nesses dois anos e meio, procurando treinador para o Santos. Porque parece que o prato da casa, parece que a gente é melhor para você pôr o comer, para você pôr o arroz e o feijão. E é o que o Marcelo Fernandes está fazendo no Santos. Deu confiança para o grupo, deu confiança para os jogadores, jogadores que estavam sem confiança no time. Jogadores que estavam sem confiança no time. Eu vou deixar aí um abraço também para os corneteiros do Lucas Braga. O quanto pega no pé desse rapaz. E às vezes falta um treinador para encaixar o jogador naquilo que ele pode fazer e naquilo que ele pode usar. Às vezes se enganam com o Lucas Braga. Um jogador tático ali no Santos, que agora sim a gente está vendo o trabalho que ele vem fazendo no Santos, com a confiança do Marcelo Fernandes. Mas, que legal, porque o Marcelo Fernandes dando confiança para todo esse time, a gente vê um Santos diferente em campo. Um Santos brigando em campo. Só ainda não está diferente totalmente é nas bolas aéreas. Porque foi assim que surgiu o gol do Palmeiras. Uma falta batida por Zé Rafael, que todo mundo subiu na bola e a bola passou e acabou entrando no canto do João Paulo, sem chance de fazer a defesa. Um primeiro tempo onde o Palmeiras foi sim melhor que o Santos. Com as jogadas mais agressivas no ataque palmeirense. Mas o Santos, mesmo assim, teve umas chegadas perigosas no gol do Everton, principalmente com o Marcos Leonardo. E a gente via que o problema do Santos era um pouco segurar a bola na saída de bola. Porque quando o Santos pegava a bola, às vezes estava dando o passe diferente, o passe errado. E a bola, o Santos não estava aproveitando aquele que poderia ser um ataque com mais perigo para o Santos. O menino lá que jogou no São Paulo, lá, que estava no Premier, o Richardson, ele disse uma coisa. E aquilo que a gente estava vendo também. Aquele miolo ali na frente da zaga do Santos, no primeiro tempo, estava dando chance para o Palmeiras fazer jogadas por ali. Mas no segundo tempo, o Marcelo corrigiu aquilo ali e aí o Santos passou a comandar o jogo. O Palmeiras abriu para cá, aos 42 minutos, nessa falta, que ninguém relou a cabeça. E a bola foi morrer no canto. E aí, a jogada outra vez do Rincón, entrando lá pela esquerda, no gol do Everton, de frente, depois desviar a bola pelo Joaquim, passar pelo Marcos Leonardo. E o Rincón, de cabeça, empatar o jogo ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, 46 minutos, o empate do Santos. E aí veio para o segundo tempo. Veio para o segundo tempo um Santos mais avassalador, um Santos mais querendo jogar, um Santos mais querendo mais buscar o gol. E foi insistindo. E a gente via que o Santos já não era o mesmo Santos do primeiro tempo. E o Palmeiras já não era aquele Palmeiras do primeiro tempo. Já estava com mais trabalho de fazer a jogada. E foi assim, aos 24 minutos, naquela bola. Onde, na minha visão, eu vi que o rapaz encostou. Mas não foi falta para ele dar aquele empurrão. Às vezes tem jogador que a bola bate, que a mão bate no peito, ele põe a mão na cara. E aí foi o caso do menino, acho que o Murilo fez. Em vez de ir mais firme na bola, porque o Marcos Leonardo é trombador mesmo, e a bola sobrou para o Silveira, e o cruzamento, e o Marcos Leonardo faz o gol da vitória do Santos. E aí você começa a imaginar. Agora tem que aproveitar a próxima oportunidade. Tem que aproveitar a próxima oportunidade. E não aproveitou. Antes desse gol, o Morelos perdeu um gol, talvez um pouco acanhado, na frente do Everton. Talvez um toque por cima, naquela bola, ele tinha feito segundo gol do Santos. Que era ainda segundo gol. Ou ter tocado para o Marcos Leonardo, fazia o gol que estava livre, debaixo do gol já. Não estava impedido. Mas aí, os dois a um, já deu aquela calentada no Santos. E a gente sabia, sim, que o Palmeiras ia partir para o desespero, para cima do Santos. Ia tentar fazer o empate. Mas o Santos soube, sim, se segurar. E poderia ter ampliado o jogo. Poderia ter ampliado o placar. O Silveira, na frente do Everton. Eu acredito que ele perdeu o gol, porque ele chutou em cima do Everton. Ele tinha que ter tocado rasteiro no canto, porque ele teve todo o tempo do mundo para ele ver. Porque ele chegou a dominar a bola para chutar. E ele chutou meia altura no peito do Everton. Ele poderia ali ter feito o terceiro gol do Santos. E depois, o Furt também. Uma outra bola dividida. Chuta forte o Furt, hein? O Everton foi. O Everton teve que ter coragem para pôr a mão, o peito, o rosto, o que for, naquelas bolas. Porque ele chutou forte, mas teve no segundo, foi no segundo chute dele, que ele não chutaria para o gol. Ele teria que ter tocado aquela bola lá na direita, que o Silveira estava livre. Porque na hora que o Silveira dividiu a bola e sobrou para o Furt, ele chutou. Era para ele ter tocado e o Silveira tinha feito o gol. Mas valeu a vitória do Santos. Valeu a vitória do Santos em cima de um time todo poderoso hoje. no futebol brasileiro, o Palmeiras, que a gente sabe, a gente não vai aqui querer ser hipócrita, dizer que o Palmeiras é um time fraco hoje, que já joga assim há muito tempo. Mas valeu muito pela vontade, a gana e a luta do Santos para derrubar esse tabu que já existia desde 2019. Não há nada de ruim que não passa. Passou a fase do Santos, não venceram o Palmeiras, acabou. Essa daí já foi, já ficou para trás. Acredito num Santos daqui para frente ainda melhor na competição, porque são jogos, três vitórias muito interessantes. Duas vitórias fora de casa e uma dentro da Vila Belmiro. Eu que, lá na minha projeção, lá atrás, eu coloquei os três pontos contra o Palmeiras. Eu acertei. Infelizmente, eu errei contra o Cruzeiro e errei contra o Bahia, porque contra o Bahia eu tinha colocado o empate e o Santos ganhou. E contra o América, o empate, o Santos perdeu. Mas valeu por esse resultado, porque eu acreditava que já estava assim na hora do Santos vencer o Palmeiras. Já estava na hora. São times de camisas muito pesadas, Santos e Palmeiras. São jogos muito difíceis, Santos e Palmeiras. E para você ficar tanto tempo, um sem ganhar do outro, é até estranho para o futebol brasileiro. Olha, tivemos o João Paulo, que ele ganhou o prêmio lá da emissora lá. Ele ganhou como o melhor do jogo. Mas eu diria que João Paulo, Joaquim, João Basso, Messias e Lucas Braga. Eu só não vou dar dez porque daquele gol do Palmeiras. Eu só não vou dar dez para essa defesa hoje porque daquele gol do Palmeiras. Mas eu vou dar nove para essa... Olha, eu vou dar nove para todo mundo. Para todo mundo. O que o Santos fez hoje é nota nove para todo mundo. Só não vou dar o dez porque levamos um gol, um gol de bobeira. Aquele gol que a bola passa por todo mundo e ninguém tira de cabeça. Se não, eu daria dez. Mas pela vitória do Santos, pela união desse grupo, pelo aquilo que vem acontecendo ultimamente no Santos, é nove para todo mundo. Para todo mundo. Mas vou dar dez para o Marcelo Fernandes. Vou dar dez para o Marcelo Fernandes. Até as substituições dele. É claro, quando ganha, tudo é bom. E quando perde, as substituições foram erradas. Mas até as substituições do Marcelo Fernandes estão sendo excelentes. Porque o Santos está ganhando. O Santos está ganhando. Ele está mexendo no time. O Santos está ganhando. Jogadores que às vezes nós criticávamos aqui, lá atrás, estão jogando bola. Ganhando ou ganharam confiança do treinador. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O Santos Futebol Clube venceu o Palmeiras nesta tarde de domingo, lá na Arena Barueri. Onde o Santos nunca perdeu. E continuamos invicto, lá na Arena Barueri. Santos, dois, Palmeiras, um. Que legal. Que maravilha. Foi a festa e o dia do futebol santista, lá em Barueri. João Paulo, Joaquim, João Basso, Messias, Lucas Braga, Kevison, Rincón, Jean Lucas, Nonato, Morelos e Marcos Leonardo. Depois entrou o João Lucas, entrou o Camacho, entrou o Dodi, o Silveira e o Furt. Nota nove para todo mundo dentro de campo. E nota dez para o Marcelo Fernandes. Que alegria. Que legal a vitória do Santos. A vitória da baleia em cima do javali. Engolimos o javali. Que legal. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote. Feliz, feliz com a vitória do Santos. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu sou o Raul Chote. Eu sou o Raul Chote. Amém. Tchau. Mãe.